Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Amandamata Afeta, tira Afeta, afeta Afeta, afeta Afeta, afeta Afeta, afeta Saksakaku Saksakjewaw Nganayatu Amandamata Saksakaku Saksakjewaw Nganayatu Amandamata Asakak 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 Whisky na frente Nganayatu 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 Saksakjewaw Eme Whisky ndjewaw Whisky na frente Nganayatu 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 Asse o Boa de Rose Chacune ne bougez pas, iscoziti tzaka Dona a misitek mishagisha Chacune ne bougez pas, iscoziti tzaka Dona a misitek mishagisha Boy 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 butsitaka Dona a misitek明è To belajitek mishagisha Um bellissue visit to all of the records Ilhanir hassev koti Ilhanir hassev koti Ilhanir hassev koti E l'anê, assim para ti E l'anê, assim para ti O Tarkaz Ei, 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 ei Amada, amada Afeta, tira Amada, amada Afeta, tira Afeta, afeta, afeta Afeta, afeta Afeta, afeta Afeta Ha! Aça rouba com o nañandro Ei! Tosto, si ao zanê E a cachaca de santimã Lambayita, apela, madidi E a ura, kamada Arara, jarra Que vula Oh! Sem problemas, Andro Humara e contade Tosto, si ao zanê E a cachaca de santimã Lefa, vinha, pisou Marara, ringue lua Nadia, vinha, vinha Vida Ai, ei, 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 ei Lela e lia Sa simabuz de basi Ai, uu, uu, uu Sakurro, si mara zaru ya ban gita Oh, jee, minha, ti sona, yao, man Si mangi, je, no, ke push mudi Marai, guantar Ai, 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 eva Equei, ei, 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 ei Equei, ei, ei, ei Cutca, evitar, evitar Ceorri O O O Legenda por Sônia Ruberti